Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de uma novidade muito insana anunciada hoje de manhã pela Epic Games a respeito da diminuição do preço dos V-Bucks de pacotes da loja e também uma nova picareta gratuita, exatamente. Olhem só essa matéria que eles colocaram lá no site deles. No momento essa matéria não foi publicada em português ainda, ou seja, a Epic Games não traduziu para a nossa língua, tá ligado? De qualquer forma, eu traduzi aqui pelo próprio Google Chrome, ou seja, a tradução não está 100% correta, mas eu acho que dá para entender muito bem. Enfim, olhem só o que está escrito aqui. Fortnite Mega Drop, descontos permanentes de até 20%. O Fortnite Mega Drop está aqui. Obtém até 20% de economia em V-Bucks e ofertas em dinheiro real para cada compra no Playstation, Xbox, Nintendo Switch, PC e Mac e no celular ao usar métodos de pagamento selecionados. Isso não é uma promoção. Esses são os novos preços com desconto disponíveis a qualquer momento. Estamos entusiasmados em repassar essa economia a você e continuaremos procurando maneiras adicionais de agregar valor a todos os jogadores do Fortnite. Veja como obter suas economias. Ou seja, não é uma promoção. De fato, agora o preço dos V-Bucks mudou, tá ligado? O preço está muito mais barato. Economia de PC e console. A partir de hoje, qualquer V-Bucks ou oferta de dinheiro real comprados no Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Mac agora tem um desconto de até 20%. Você não precisa fazer nada. Pagamento direto da Epic no celular. Hoje também apresentamos uma nova forma de pagamento no iOS e Android. O pagamento direto da Epic. Quando você opta por usar os pagamentos diretos da Epic, você economiza até 20%, pois a Epic repassa as economias no processamento de pagamentos para você. Obtenha a última atualização do Fortnite para começar a economizar hoje. Funciona assim. Então tá aí, né? Uma imagem demonstrativa se você joga no iOS ou no Android para você conseguir esse desconto na compra de V-Bucks. Escolha o pagamento direto da Epic para obter as melhores ofertas em V-Bucks e compras em dinheiro real. Atualmente, ao usar as opções de pagamento da Apple e do Google, a Apple e o Google cobram uma taxa de 30% e a queda de preço de até 20% não se aplica. Se a Apple ou o Google reduzirem suas taxas de pagamento no futuro, a Epic Games repassará as economias para você. Então, se você joga no celular, basicamente, para você conseguir esse desconto de 20% na compra dos V-Bucks, você tem que comprar diretamente pela Epic Games, tá? Olhem só. Android Stores. Você joga Fortnite no Android, mas não compra pelo Google Play? Sem problemas. Você descobrirá que V-Bucks e ofertas em dinheiro real agora tem desconto de até 20% por meio do aplicativo Epic Games em epicgames.com e na Samsung Galaxy Store. Perguntas frequentes. O que significa 20% de desconto no V-Bucks? V-Bucks e ofertas de dinheiro real agora podem ser adquiridos com novos preços com desconto de até 20% no console e PC Mac. No celular, você pode selecionar o pagamento direto da Epic para obter o seu novo desconto. Ainda não disponível em todos os países, mas países em breve, né? O que eu acabei de falar para vocês. Então, olhem só, como dá para ver na tela, esses aí são os novos preços dos pacotes de V-Bucks na loja do Fortnite. 1.000 V-Bucks agora está custando R$25,00, 2.800 V-Bucks, R$62,00, 5.000 V-Bucks, R$98,00 e 13.500 V-Bucks, R$246,00. Então, está aí uma notícia muito boa para todo mundo. Agora os V-Bucks estão mais baratos. Então, se você compra direto V-Bucks na sua conta, agora você vai gastar muito menos. Mas, como eu acabei de ler para vocês, não foi somente os V-Bucks que agora estão com desconto. Os pacotes da loja por dinheiro também estão com 20% de desconto, tá? Como dá para ver na tela, o pacote iniciante da Mandarina está custando apenas R$12,40. E outros pacotes que você compra por dinheiro também, é claro, vão ter desconto, ok? E olhem só o que eles colocaram aqui no resto da matéria. E se eu tiver comprado V-Bucks recentemente, isso aqui menos é um detalhe muito interessante. Olhem só, os jogadores que compraram V-Bucks ou compraram uma oferta em dinheiro real como o pacote das lendas do verão nos últimos 30 dias, do dia 14 de julho até o dia 13 de agosto, né, hoje, receberão um bônus V-Bucks até o dia 17 de agosto. O bônus dos V-Bucks será de 20% do valor total da compra durante esse período. Tem muitas pessoas me mandando mensagens, né, que logaram no jogo hoje e receberam V-Bucks de graça e não sabem o motivo. E é por conta disso aqui, ok? Se você comprou V-Bucks na loja ou algum pacote por dinheiro nos últimos 30 dias, você vai receber 20% desse valor em V-Bucks na sua conta. Então o pessoal, né, recebeu aí 500 V-Bucks, 1000 V-Bucks, 1500 V-Bucks de graça hoje. Foi por conta desse motivo aí da sua compra nos últimos 30 dias em dinheiro na loja do jogo. Uma parada muito legal também. E não é só isso. Todo mundo vai receber na sua conta uma picareta de graça. Olhem só, para celebrar o Fortnite Mega Drop, estamos presenteando todos os jogadores ativos com a picareta Shooting Star Staff, acho que é assim que se fala, gratuitamente. Aproveite e obrigado por fazer parte da comunidade. Então, se você logar na sua conta hoje, eles comentaram aqui, né, que tem que ser contas ativas. Acho que todo mundo, né, deve ser ativo na conta. Então é só você logar na sua conta que você consegue essa picareta totalmente de graça. Então tá aí uma novidade muito insana anunciada hoje pela Epic Games, os V-Bucks estão mais baratos, os pacotes também, picareta gratuita, só notícia boa. Então parabéns, Epic Games, realmente foi uma novidade muito insana, né, hoje quando eu acordei, eu o dedicar com essa novidade, fiquei muito feliz, né, com certeza. E para encerrar aqui esse assunto sobre os V-Bucks, eu quero falar sobre um erro, né, que está acontecendo aí com o pessoal que tenta comprar V-Bucks nos dispositivos móveis. Olhem só o que a Epic Games comentou sobre o assunto no Twitter. Estamos investigando um problema que está causando travamentos após a conclusão da compra de V-Bucks em dispositivos móveis. Os V-Bucks ainda estão sendo aplicados à sua conta e estarão disponíveis na sua carteira quando o jogo for reiniciado. Então se você está sofrendo com esse problema, fique ligado aí nessa atualização aqui feita pela Epic Games. E por fim, Goriz, era o último assunto que eu separei aqui, manos, é um vídeo que mostra uma parada que eu achei muito legal para mostrar para vocês, de 79 kills com o carro, exatamente. O streamer chamado Nick, acho que todo mundo conhece, ele é bem conhecido, ele estava fazendo uma live, né, e ele chamou os seus espectadores numa partida privada para matar todo mundo, né, com o carro. E meus amigos, ele fez nada mais, nada menos que 79 kills em menos de 10 segundos com o carro. Ele passou atropelando todo mundo, né, enfim, achei uma parada bem satisfatória para mostrar para vocês. Olhem só esse clipe aí. Eu sinceramente achei esse vídeo aqui, manos, muito satisfatório, porque vamos combinar, né, que atropelar algum oponente na partida é muito legal, né, muito divertido. Imaginem só você atropelar 79 oponentes, né, de uma vez só em menos de 10 segundos. Claro, né, que ele só conseguiu fazer isso, né, por conta aí da ajuda dos seus espectadores, mesmo assim achei um vídeo bem bacana para mostrar para vocês. Se você gosta aí bastante de atropelar os oponentes, né, com certeza você gostou aí desse vídeo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também comente o que você achou dessa grande novidade anunciada hoje pela Epic Games. E também mande esse vídeo para os seus amigos, para todo mundo ficar sabendo que agora nos Rebugs estão mais baratos, os pacotes, né, em dinheiro real da loja também estão mais baratos. Enfim, é uma picareta gratuita, se você logar hoje no jogo, tá aí, né, novidades bem insanas anunciadas pela Epic Games, com certeza, né, todo mundo vai gostar de saber dessa grande novidade. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau!